Sentiu-se, como é que dizes, acolhida no sorriso? No olhar. No olhar, no olhar. Sou sincera? Não, não senti-me acolhida no olhar. Não senti aquela empatia. Ele estava a sorrir, mas eu acho que estava mais a sorrir para os convidados do que para mim. Foi isso que sinceramente eu senti e ao longo do casamento todo, muito sinceramente. Acredito que ele também estivesse nervoso, assim como eu estava, mas na altura não foi, não houve aquela... Pensa, esta pessoa não é simpática. Não, ele sorriu, mas sorriu de uma forma muito vaga, parecia que o sorriso não era para mim, não senti isso. E acho que não houve aquela conexão assim imediata, mas eu pensei assim, Sónia, propuseste esta experiência pode ser que aqui, pronto, não foi aquela... É assim, também era difícil chegarmos lá e haver aquele... É bom quando acontece, mas era difícil chegarmos lá e ser logo aquele amor, aquela... Não é amor, mas pelo menos é aquele clique. Não, mas pelo menos uma tentativa de sedução, não é? É uma coisa que é, eu estou aqui, vou ser teu noivo, vou olhar a partir de uma determinada maneira. É isso, eu não senti, sinceramente, para a questão do beijo, que se tanto falou. O que é que aconteceu no beijo? Conte-me lá. É assim, o beijo, eu não dei um beijo, assim como todas as outras noivas, muitas não deram, e as que quiseram dar, deram, e não tem problema nenhum. Eu não dei porque eu não senti... Vontade. Vontade para isso. O Daniel faz de mim um espelho onde reflete as frustrações dele. Ele teve problemas com a minha idade, ele teve problemas não a ver o beijo, e diz que não, que não foi problema. Então... Então há uma certa falta de sinceridade. Sim, sinceramente sinto que sim. Sim, porque eu já tentei falar várias vezes com o Daniel, mas eu acho que por mais vezes que eu falo e por mais coisas que eu falo, não nos conseguimos entender. É uma dificuldade muito grave. E pensei várias vezes em desistir. Eu disse isso à produção. Por quê? Porque ele não... Não havia conversa. Eu não conseguia chegar lá. Não havia conversa. Portanto, estava com uma pessoa num sítio paradisíaco. Nós gravávamos, sim. Sim, claro, naturalmente, mas depois... Mas depois não há conversa. Não? Não, conta-me a tua história, que eu conto a minha. Não há. O que é que tu pensas disto? O que é que pensas... Não há. Não, não podia... Já não dei que falassem como dois namorados, que é difícil que estavam a ser conhecidos, mas como dois amigos que estão... Curiosidade. Não havia curiosidade de conhecer a outra pessoa.